Quem nunca passou por isso? Ai ai, hoje está um belo dia para jogar Roblox, então eu já vou abrir ele aqui. Oxi, a minha conta saiu sozinha, então eu vou colocar o meu nome e a minha senha. É... Mas eu não lembro a minha senha, vou colocar qualquer uma pra ver se vai. Ah não, eu peguei a minha conta. Calma, existe um lugar escondido que poucos conhecem e dá sim pra você ver a sua senha do Roblox. E depois desse vídeo, você nunca mais vai perder a sua conta, mas para funcionar com você, é preciso assistir até o final. Bom, a primeira parte que todo mundo tem que fazer é abrir a tela inicial da Roblox. Feito isso, arraste pra cima no seu dispositivo. E clique naquele iconezinho das configurações no canto superior da tela. E se você estiver pelo computador, o processo é o mesmo. Chegando nessa parte, você vai arrastar um pouquinho pra baixo até chegar em Google e clicar em cima dele. Já curte o vídeo pra eu continuar trazendo dicas e tutoriais como essa. Vai aparecer informações do seu e-mail da conta Google. E você vai estar clicando naquele botãozinho azul logo abaixo. Feito isso, procure por segurança, bem ali no centro da tela. Agora arraste um pouquinho pra baixo. Chegue até o final dessa parte e clique em gerenciador de senhas. Agora você vai procurar pela senha do Roblox. Agora você vai procurar pela conta que deseja ver a senha. Achando aqui a conta que você deseja, é só estar clicando naquele olhinho bem ali. E já vai estar aparecendo a senha normalmente. Mas não sai do vídeo porque faltam algumas configurações pela frente. Calma, antes disso eu quero mandar um salve para todos os inscritos que comentaram aqui abaixo. E se você também quer receber um salve meu, é só estar comentando logo abaixo. Volte para a tela inicial da Roblox e clique em entrar ou iniciar a sessão. Coloque o seu nome e agora coloque a senha que a gente acabou de ver anteriormente. Feito isso, clique em entrar. Se inscreva no canal e ative o sininho para continuar sempre sendo ajudado. Porque eu posto novidade toda semana. E se você quer aprender como salvar outras contas do Roblox e deixar sua conta quase impossível de perder ela. Clique nesse cardzinho acima porque o vídeo tá muito bom. E se mesmo assim você não conseguiu recuperar sua conta do Roblox. Clique nesse vídeo ao lado porque lá eu ensino a como recuperar sua conta do Roblox sem e-mail, sem senha ou sem telefone.